You just want attention, you don't want my heart, baby, you just hate the thought of me Hora de Pablo Machado, personal shoes aqui no programa E esse não é o irmão mais novo do Pablo, é o Pablo repaginado Faz bem dar uma mudada, né? Eu adoro, eu sou a favor de mudanças, Pablo É verdade Sabe que eu acho que a gente se renova Muito, muito Muito, né? Ah, sim, só o fato de mudar um pouquinho já dá uma grande diferença É verdade Faz bem pra alma E hoje, gente, o Pablo nos trouxe soluções pra gente estar com tudo em cima Em cima do salto, mas com muito conforto Exato Isso é importante, não é, Pablo? Porque a gente sabe que o saltinho, ele faz a diferença na hora de tu passar uma mensagem profissionalmente Quando tu sai pra trabalhar É Mas não adianta a gente sair com salto e chegar no final do dia e estar destruída É, não há glamour que resista, né? Não há glamour que resista mesmo Então hoje ele trouxe conforto pra nós Exato, porque eu quis passar aqui com esses sapatos um pouco mais baixos, ó, confortáveis de salto grosso Às vezes o conforto não tá só no salto baixo e sim no salto mais grossinho que pega todo o calcanhar Vamos pegar aquele ali, ó, que eu fiquei Esse aqui eu tenho um preto e hoje eu adquiri essa cor porque eu adoro esse salto bloco Muito, tá super em alta Esse modelo aqui vocês vão ver cada vez mais forte agora com a entrada do verão, o alto verão mesmo Porque o salto bloco ele tá muito alto porque ele pega todo o calcanhar E ele é muito confortável, não é, Pablo? Exato, exato, e tu acaba nem sentindo tanto salto E daí aquelas que preferem uma peça mais clássica? Ó, um pico fino, chique Com um saltinho médio, um salto 5, 6 aqui, na hora É, esse é uma ótima proposta pra quem quer usar com vestido longo Agora tem as festas de final de ano, né, Carmen? Então, formatura, enfim, tem um monte de festa Comforto acima de tudo Comforto acima de tudo E o nude que é o nosso super clássico Coringão Coringão que alonga a perna, mas com um salto muito confortável É, e abertinho na frente, que isso aqui também é maravilhoso, deixa o pé bem, bem aberto Pablo, e é verdade que qualquer uma dessas opções custa R$149,90 R$149,90 Isso, R$149,90 Eu gosto muito deste Ah, eu amo essa sandália E outro que eu gosto muito é este aqui Exatamente Esse Pipitur É, a cor, a cor, é exatamente, a cor dele é bem escurona Mas é uma cor que tu usa com tudo E é super fina, ele é uma, a camurça, ela é super elegante Às vezes as pessoas acham que a camurça é mais invernosa Ela até pode ser invernosa, mas a melhor forma de usar camurça é nos dias quentes, sabia? Pois é, tu sempre disse isso Exatamente, porque a camurça, ela no dia quente, no dia seco principalmente, não precisa nem ser quente, dia seco, ela não suja Claro Porque o lado ruim da camurça, imagina, essa sandália maravilhosa, tu vai usar num momento chuvoso, ou num momento que tiver... Ela vai manchar, vai usar uma vez só, não vai conseguir usar mais vezes Para aquelas que gostam de uma cor bem clássica como o marinho e aquele bico mais arredondado, assim, uma proposta bem retrô, né? Muito, muito Não, e o que é esse detalhe aqui, esse detalhezinho em verniz que deixa ele mais vivo Porque às vezes a camurça tem disso, ela é chiquérrima, mas pode apagar às vezes Não, ele é bem cavado, super elegante, também por 149 Pablo, explica um pouquinho do teu trabalho Tu é um personal shoes, tu vai até a pessoa, vai até a empresa Isso, como é que funciona? As pessoas podem me chamar por WhatsApp, que é a melhor forma de se chamar hoje em dia Pelo direct Pelo direct do Instagram, pelo Facebook e também ligar, né? Hoje em dia tá meio antigo ligar, mas é a melhor forma de tu conseguir falar com a pessoa É verdade, tu sabe que eu gosto da ligação Ah, eu também, porque aí tu sabe como é que tá o humor da pessoa Não, e tu sabe qual é o tom de voz da pessoa, porque o WhatsApp às vezes engana Muito, muito Às vezes engana, às vezes tu pensa que a pessoa tá brava E quando a pessoa não coloca o azulzinho ali, e aí tu acha que a pessoa não viu, a pessoa viu É, é bem isso Liga já pro Pablo e ó, aproveite pra sair com muito estilo, com seu salto médio Mas é claro que ele tem as rasteiras, ele tem os saltos finos Sapato, gente, é com ele, semana que vem ele voa